Hi everybody! How are you? Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre common phrases and what we can use instead Common phrases and what we can use instead E o que quer dizer isso que eu estou falando? Quer dizer que eu vou falar sobre frases que são muito comuns na língua inglesa e outras expressões ou frases que nós podemos usar no lugar delas E quem sabe me dizer por que isso é tão importante em inglês? Por que em inglês? Para a gente demonstrar que sabe falar, que tem comando, que tem fluência no idioma É importante a gente saber dizer a mesma coisa de várias outras maneiras Porque assim o nosso discurso fica mais enriquecido, seja ele escrito ou oral Então se vocês precisam fazer uma composition ou mesmo se vocês precisam conversar com alguém em inglês É muito importante ter o domínio, ter essa fluência E isso a gente consegue através de treino, muito treino Então a nossa frase de hoje é assim On the other hand On the other hand Que quer dizer por outro lado Ou ao contrário E nós podemos dizer isso de várias formas em inglês Uma outra maneira de dizer on the other hand é o however However Que quer dizer entretanto, por outro lado Otherwise Otherwise Por outro lado In any case In any case Que quer dizer de qualquer forma, por outro lado That said That said Por outro lado That being said That being said Que é por outro lado Ao contrário Nonetheless 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 Que quer dizer ao contrário Nevertheless Nevertheless Que também quer dizer por outro lado All the same All the same Warius Warius In contrast Contrast In contrast On the contrary On the contrary Então todas essas expressões Querem dizer por outro lado Ao contrário São formas de se mostrar uma ideia contrária Ao que você estava falando antes Né? Então gente Se vocês entenderam o nosso vídeo de hoje Aproveita e dá aquele curtir aqui embaixo Né? E faça sua inscrição no nosso canal É só clicar nesse botão aqui ao lado Ó E se inscrever no Youtube Ok? Você pode também passar lá no Facebook E dar o seu like E dar o seu curtir Que você vai ficar por dentro das novidades A nossa página no Facebook Também é Inglês Grátis com Daphne Tudo junto Tudo minúsculo e sem acento Se você passar por lá Dá o seu like E assista os nossos vídeos no Facebook também Ok? Vejo vocês na nossa próxima dica Bye guys Tchau pessoal Tchau 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 Obrigado.